Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque temos mais novidades sobre o novo herói. E galera, meu Deus, a Blizzard já acabou de postar mais uma imagem no seu Twitter, e dessa vez ela postou com a seguinte mensagem. Última chamada, tá todo mundo pronto? Galera, vou colocar na tela pra vocês a imagem, e só esse título de Última Chamada tá todo mundo pronto. Isso quer dizer pra mim que o herói vai chegar nos próximos dias. Eu tinha comentado com vocês no Discord que eu achava que o novo herói chegaria hoje, terça-feira, ou poderia também chegar quinta-feira. Hoje eles estavam programando uma atualização no Overwatch, mas eu não acredito que seja uma atualização do novo herói, até porque eles postaram essa nova pista agora. Então é muito provável que o novo herói chegue amanhã ou quinta-feira. É muito provável mesmo, galera. Vamos ver essa imagem junto, que saiu a meia hora essa imagem, e a gente vai analisar um pouquinho aqui. Primeiro, a gente vê agora não só a pata do gato, mas a gente vê também uma cauda dele. Então é um gato mesmo que tava na primeira imagem, que foi revelada ontem, que revelava a arma do novo personagem. A segunda coisa que me chamou muito a atenção nessa imagem é a caneca com o símbolo de uma engrenagem. Então a gente tem aí mais uma confirmação, que é a Brigitte. Tem relação com a Brigitte, filha do Thor Bjorn, até porque ela tem uma tatuagem de engrenagem no seu ombro. Outra coisa que faz a gente pensar que a Brigitte vazou no Overwatch do Japão, o Lion fez um vídeo hoje já falando sobre isso. Que nos arquivos, o Japão postou um arquivo errado no seu Twitter, com a mensagem Brigitte Teaser. Ou seja, mostrando ali que o teaser 3 era da Brigitte, e também tem informações que o primeiro e o segundo também estavam escritos Brigitte Teaser. Ou seja, galera, então basicamente é tudo sobre a Brigitte, então provavelmente ela vai ser o novo personagem. A não ser que a Blizzard esteja trolando demais a gente, não vai ser a Brigitte, mas eu acredito que vai ser. Bom, o que mais chama muita atenção nessa imagem é que agora o projeto não mostra mais a arma, e sim uma espécie de escudo, parece. E dá pra perceber que é um escudo, não é um escudo pequeno, é um escudo grande. Pelos dados ali que eles botaram em centímetros desse que parece um escudo, tá dizendo que tem 15 centímetros só aquela partezinha lateral. Então se tem 15 centímetros só a parte lateral, o Shield ele é bem grande. Dá pra ver que ele tem duas formas, né? A primeira forma é essa onde ele tem quatro partes laterais abertas, e temos também a outra forma dele no lado direito, mais em cima, que ele tá mais quadrado, mais fechadinho. Outra coisa bizarra que eu tô percebendo aqui, é que no lado esquerdo a gente tem meio que parece um rabo. Será que é um rabo de um gato que ela desenhou ali? Bizarro galera, que isso? Será que o Jetpack Cat confirmado? Que isso? Outra coisa de gato, né? A gente tem uma imagem de um gatinho ali no meio da imagem também, apontando pro Shield. No meio do Shield a gente também tem um rosto de alguma coisa, parece um demônio, não sei. Não sei se parece um gato isso, na minha opinião não parece muito um gato. Mas essa imagem aqui tá bizarra, agora confundiu totalmente a minha cabeça, velho. O que eu fico pensando agora nessas últimas informações reveladas pela Blizzard, fotos, documentos, é que o novo herói vai ter uma relação com o Thor Bjorn e a história dele. No caso, com os vazamentos dos códigos fontes, tá escrito Brigid Teaser. Então tudo leva a crer que vai ser a Brigid e que provavelmente ela vai ser um herói defensivo e engenheiro também. Então ela vai ter aí uma nova arma que é uma clava, vai ser diferente. E também agora vai ter um Shield. Então parece que tá confirmado aí que o herói vai ser defensivo, mas ainda tá muito confuso se vai ser a Brigid ou não. Pelos vazamentos dizem que sim, mas a gente não tem certeza ainda. Vamos esperar pra ver. Se sair hoje o novo herói, a gente traz aqui na Central pra você super rápido. Mas se sair quinta ou semana que vem, a gente vai trazer igual. Então ativa o sininho do canal e se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Assistam os outros vídeos da Central falando sobre o novo herói, sobre as pistas. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui!